A porta de uma boteca gargada aqui no jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copilão Um elo de canto de ouro julgando esse cidadão Que nunca perdeu o amor e o chorou Que me atira o primeiro letrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá armando o outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gêmea e diz que ama, depois esquece de vez Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá armando o outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rouba o coração na cama Gêmea e diz que ama, depois esquece de vez Na porta de uma boteca gargada aqui no jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copilão Um elo de canto de ouro julgando esse cidadão Que nunca perdeu o amor e o amor e o amor e o amor Que me atira o primeiro letrão Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Dá pra gravar o amor e o amor e o amor e a vontade Quero dizer agora três Fala aí galera, obrigado por assistir Não esquece de deixar o like e ativar o sininho Tchau, fui Fui